Luan, como é que você avalia essa reta final do campeonato do esporte? Vocês acabaram de conquistar um empate muito importante, deixou uma situação mais confortável. Como é que você tem avaliado chegar na falta de ver rodadas em uma situação como o esporte vive hoje? Primeiramente, eu acho que ninguém acreditava nessa nossa última sequência de resultados, onde a gente vinha de uma sequência ruim. Até nosso último jogo contra o Flamengo em casa não foi o que a gente esperava. Muita gente já tinha dado a gente como rebaixado. A gente foi para dois jogos fora, que fez total diferença e a virada de chave. A gente sabia que iam ser jogos extremamente difíceis, de equipes que estavam o Botafogo brigando com a gente ali embaixo e o Inter brigando na parte de cima da tabela. Então, foram dois resultados importantíssimos que a gente deu essa virada de chave. Mas, enfim, essa desconfiança dentro do nosso grupo nunca teve. Apesar dos resultados lá atrás que não estavam acontecendo, a gente tinha a ciência de que uma hora as coisas iriam acontecer como foi. E, enfim, a gente vem de três resultados bons aí. E, com certeza, domingo a gente mata essa charada aí para acabar o campeonato, brigando até por coisas maiores, quem sabe. Você que tem uma visão privilegiada ali dentro do campo, como é que você avalia essa opção do Jair por três zagueiros? Foi assim nos últimos jogos, deu muito certo. Você ali como goleiro, que está muito pertinho ali dos defensores, como é que você avalia essa formação do esporte dos últimos jogos? Eu, particularmente, eu gosto desse sistema, porque, além de ser um sistema muito consistente defensivamente, ele pode ser também muito ofensivo. Depende da subida dos laterais. Em determinadas situações do jogo, pede que a gente seja muito consistente defensivamente, mas também, em determinadas outras situações, acaba que a gente possa ser muito ofensivo, caso a gente venha sofrendo um gol, por exemplo. A gente adianta os dois laterais e fica muito ofensivo. Eu, particularmente, eu gosto. Nesse jogo acabou que a gente não conseguiu jogar tanto. A gente acabou ficando mais ali atrás, mais defendendo. Mas é um ponto positivo que a nossa equipe vem fazendo bem feito nesse campeonato. Principalmente quando a gente joga com essa linha de cinco atrás. A gente fica muito forte defensivamente. E o resultado está aí, como foi esse jogo contra o Bragantino. Luan, você já falou isso em outras oportunidades, mas eu queria que você comentasse novamente, agora que a temporada está de fato na reta final, sobre o seu ano de afirmação no esporte. Você chegou há um tempo, teve que esperar um determinado tempo para começar a jogar. Ano passado já tinha feito uma reta final de Série B muito boa. E esse ano aí, um ano completo de afirmação no esporte. Como é que você avalia essa temporada, olhando para trás tudo o que você passou no esporte? Então, eu acho que isso é resultado de toda a minha dedicação, todo o meu empenho, desde que eu cheguei no esporte, aquele um ano e meio que eu nem ia para jogo. Então, sempre trabalhei muito sério, muito duro, para que quando a oportunidade aparecesse, eu desse conta do recado. Graças a Deus, esse ano as coisas têm acontecido da melhor forma. Principalmente agora no Campeonato Brasileiro, onde os meus números mostram por si só. Mas eu também tenho que compartilhar isso com o Jorge, porque é um cara que chegou no decorrer do campeonato, me deu total apoio e vem fazendo um trabalho excelente com todos nós goleiros. E a nossa evolução é nítida em todos os aspectos. E a gente tem que compartilhar com isso ele também. Então, muito feliz por tudo que a gente está vivendo nesse momento. E principalmente levando um pouco para o meu lado, com os meus números. É uma coisa que eu sempre busquei, que eu sempre trabalhei. E eu venho aí liderando praticamente o segundo turno como o melhor goleiro que mais faz defesas, a maior média de nota. E isso, com certeza, valoriza o trabalho. Valoriza o trabalho que a gente vem fazendo desde a minha chegada do esporte. Você acabou antecipando um pouco a minha pergunta. Como é que você vê essas estatísticas? Nessa rodada, o Sofscore, que é um site de estatística referência no país, me deu nota 8.2. E tem sido uma constante. Você está sempre na seleção da rodada e sempre com notas boas. Como é que você vê essas estatísticas? É uma prova de que o trabalho vem dando muito certo. Exatamente. É a prova de que o trabalho que a gente faz no dia a dia, o trabalho que a gente se dedica. E, mais uma vez, eu tenho que compartilhar com o Jorce isso, porque ele faz parte também. E, principalmente, entre 20 times da Série A, eu estar liderando esse número de estatística é realmente a realização de um sonho. A realização de... A certeza que o trabalho está sendo muito bem feito entre vários goleiros, principalmente goleiros de seleção, que é o caso do Évito, o caso do Santos. Então, estar entre os primeiros ali é realmente a coroação, vamos dizer assim, desse ano, que em meio a toda essa loucura que a gente viveu, eu pude manter meu nível e, principalmente, acabar o campeonato da melhor forma possível. A gente pode dizer que, para o ano ficar perfeito, para você só falta sacramentar essa permanência. O esporte pode até conseguir essa permanência no jogo do sábado entre Bahia e Fortaleza, mas falta um pontinho ali da nossa parte. A gente pode dizer que, para ficar perfeito, só falta sacramentar isso? Com certeza. Independente do que acontecer no sábado, óbvio, a gente já vai entrar sabendo, mas a gente tem que pensar na gente. A gente tem que fazer o nosso trabalho no domingo, fazer um jogo... Enfim, não sei se já vai ser o jogo da permanência ou se logo no sábado a gente já vai estar com essa certeza, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, como a gente vem fazendo o campeonato todo e jogar com a mesma seriedade, o mesmo respeito, enfim, com toda a tranquilidade também para fazer um bom jogo e, quem sabe, garantir a permanência de uma vez por todas. A gente tem que fazer o nosso trabalho no domingo.